Música 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 É isso que vai no nosso, não vou ter? Cleve Vamos lá comigo, amém? Música 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 Obrigado. 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 Liberta? Você já está comendo a sua parte. Quente a sua parte. Quente? É isso aí. A gente vai lá. Obrigado. Para. Para. Sim. Vamos comando. Uma chama só... Beleza. Não vai limitar. Vai limitar. Lá é um... Bom! 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 Assim está. A CIDADE NO BRASIL 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 Olha só! Tietê! Vida pra fazer! Vida pra fazer festa! "'Lembre-con-retar o pessoal do e ele O que é o que é o que é o que é? Obrigado. 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 ao nível de junior que já trouvam o jogo. Porque temos que ter jogado, tem que ter jogado. Na primeira temporada, não tem que ter uma divisão, para chegar em quatro quatria. Então, normalmente, tem a jogado, e a jogado, que só que joguaram automaticamente. A jogador, que está aí, nem wantes reemplazos para jogar. É isso mesmo a equipe que começamos de sair ao terreno. O nosso primeiro coach é o nosso coach Gabriel Sombo, oえ, 최inho é o pai do seu fone, da academia ou da escola de formação de futebol e da sagesse divina. Até lá, nós temos que fazer o futuro. Porque eu me lembro que todos os pais, os outros isakas, são filhos que são filhos que foram filhos que foram promovidos de forma que os isakas foram filhos que foram filhos. Os pais, 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 os pais. Nós estamos observando que o futebol congoliano está perdendo sua valência. Por quê? Porque todos os pais têm no futebol de futebol. Então o futebol de futebol é sabotado. Eles têm no autoridade, eles têm no futebol de futebol. É muito importante, mas não é muito importante, mas não é muito importante. Quando você está no momento, você está no football, você está no time e não é muito importante. Então, você está no momento, você está no time. Eu gostaria que eu gostaria de agradecer a todos os papas. Eu gostaria de agradecer a CPI, a coordonatação da Rádio EHP Media. Obrigado por assistir. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.